Hoje de manhã nós começamos a olhar para o livro de Tiago e vamos avançar pelo livro de Tiago e hoje a gente vai ler agora à noite o verso de 1 ao 8, a gente hoje de manhã meditamos sobre 1 ao 4 e agora vamos olhar Tiago 1 de 5 ao 8 que diz assim Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz então esses versos são maravilhosos, profundos, mas pode haver uma grande confusão quando olhamos para eles assim olhando como estamos fazendo a partir dos 5 ao 8 nós começamos a olhar o livro de Tiago hoje e dissemos que o primeiro assunto do livro de Tiago aborda como lidar com as provações, com as aflições, com os problemas, com o sofrimento, com a dor, com a perda e na verdade toda passagem do capítulo 1 até o verso 12 trata inteiramente sobre isso o assunto todo o tempo está girando em torno de como lidar com sofrimentos, perdas aqui e quando a gente chega no versículo 12, ele dá a um versículo que resume tudo o que ele fala a respeito disso então esse verso 12 a gente vai ver na outra semana, outro dia, não vai ver hoje então o ponto, e isso é importante, que os primeiros 12 versos do capítulo 1 de Tiago é como lidar com o sofrimento, é como lidar com os problemas, como lidar com as perdas então logo no início Tiago diz, como vimos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições provações, pois essas provações, aflições, perdas, sofrimento, podem realmente torná-los maduros quando você chega no verso de 5 a 8, se você olhar sem considerar as primeiras palavras dele você pode sair totalmente do que ele está dizendo e se você olhar atentamente você vai ver que nessa sessão não há menção ao sofrimento, ou seja, no que a gente leu hoje agora, não é, dos 5 ao 8, mas ele só está continuando o que ele está falando, nós é que dividimos a carta em versos e etc, então ele vem falando sobre como lidar com o sofrimento, com a perda, com a aflição e é aqui que ele começa a falar isso que a gente acabou de ler e se você olhar e você não olhar para trás, qual é o assunto que ele está abordando se você simplesmente ler o verso 5 ao 8, você pode pensar que essa passagem, esses versos tratam da fé tratam de oração, tratam de sabedoria em geral, se você não tem sabedoria, eu quero ter sabedoria para várias coisas você vai achar que o texto, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, você já ouviu muito esses versos totalmente fora do contexto, porque se você só ler esses versos, você pensa que ele está falando sobre oração ou pensa que ele está falando sobre fé, aquele que não duvida, aquele que não é como a onda do mar e você vai pensar que ele está falando sobre sabedoria geral para qualquer coisa mas é sabedoria para enfrentar o sofrimento, ele está dizendo que você precisa de uma sabedoria para enfrentar o sofrimento que você precisa ser uma pessoa firme e não com mais ondas na hora que está sofrendo que você não pode ser inconstante, que se você pedir sabedoria a Deus no sofrimento, Deus vai dar esse é o assunto, se você pegar esse texto e falar sobre sabedoria geral, você não está pregando o que a Bíblia está dizendo se você pegar esse texto e falar sobre fé em geral, você não está, fé, oração, pedir, sabedoria sobre sofrimento sobre como sofrer, de tal maneira que você fique maduro, que você não seja levado como uma pessoa inconstante quando você está sofrendo então você deve entender isso, que isso está intimamente ligado ao que a gente meditou hoje de manhã que são os quatro primeiros versos Tiago diz que quando você sofre, o sofrimento pode e deve te tornar maduro te tornar mais, você ser uma pessoa que sabe lidar ainda mais com outras coisas que virão pode fornecer as qualidades do caráter que falta em você, em você falta coisas como nós vimos, e só através do sofrimento, essas coisas podem ser dadas então olhem para o primeiro verbo do versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria você vê qual é o ponto? isso não está falando de sabedoria em geral, ah eu não sou uma pessoa tão sábia em várias coisas não está falando sobre oração em geral, não está falando sobre fé e dúvida em geral e pessoas que são com mais ondas do mar você está falando quando você enfrenta o sofrimento, quando você enfrenta os problemas, provações, tribulações a principal coisa que você precisa é de sabedoria porque talvez o assunto dele até o 12 é sobre os sofrimentos que não são possíveis que são inevitáveis, vai acontecer nas nossas vidas agora como você vai conseguir uma sabedoria em meio ao sofrimento? se tornar mais sábio, mais maduro, não ser como as ondas do mar não ser alguém que na hora do sofrimento se torna infantil se torna pior do que você era, ou pelo menos revela apenas o que você era então é disso que se trata essa segunda parte não é sobre oração em geral, fé em geral, sabedoria em geral mas como essas coisas acontecem de tal maneira que o sofrimento te torna mais maduro então o que está sendo dito para nós por Tiago é o que você mais precisa quando você sofrer o que você mais precisa é de sabedoria quem não tem sabedoria então pede a Deus a primeira coisa que você deve verificar em seu coração quando você depara com as provações do sofrimento e perdas é saber, eu sou sábio eu tenho sabedoria essa é a primeira pergunta essa é a principal coisa que você precisa se você não for sábio então o sofrimento não vai te fazer alguém mais maduro vai fazer o oposto vai fazer sua vida de oração decair vai fazer a sua vida espiritual decair vai fazer a sua comunhão com a igreja decair tudo decai porque você não é sábio para lidar com isso então isso revela a maneira como nós pensamos e aqui está uma citação de C.S. Lewis que vale eu diria volumes ele diz assim para os sábios de outrora ou seja, de outras épocas das culturas que vieram antes de nós para os sábios de outrora o problema central da vida humana era conformar a alma a realidade objetiva e a solução era o que? sabedoria autodisciplina e virtude mas para o homem moderno ele diz o problema central é como conformar a realidade aos desejos do homem com uma solução técnica o que nós queremos ele está dizendo não é sabedoria para adequar a nossa vida a realidade eu estou passando por um momento de aflição de perda de perda de saúde de perda de quem eu amo de perdas então ele está dizendo as culturas anteriores a nossa as pessoas queriam conformar a sua vida aquela realidade como eu devo viver essa realidade de maneira sábia mas ele diz que as culturas a nossa cultura agora ele quer conformar a realidade ao seu desejo então ele quer aprender na igreja em qualquer lugar uma técnica que faça a realidade se ajustar ao que eu desejo e eu diria que há volumes de sabedoria nisso e principalmente para a nossa geração isso só não impressiona alguém se você não pensa nem muito sobre a vida e nem muito como as pessoas lidam com os problemas ele diz que antigamente ele não está falando apenas de cristão ele está falando da nossa cultura mas infelizmente os cristãos expressam muito mais a cultura do que o evangelho ele diz para todas as culturas antes da cultura moderna a grande questão da vida era como eu me conformo como eu conformo a minha alma ao que é a realidade ao que a vida real apresenta para mim isso é sabedoria essa é a descrição da sabedoria como eu me conformo a essa realidade como eu conformo a vida a realidade que eu estou vivendo a realidade inexorável isso é a sabedoria como no mundo eu abordo a vida como a vida é a vida é cheia de aflições perdas e dores como eu então vou abordar a vida nesses termos e não imaginar uma vida encantada e depois ficar totalmente arrasado porque a vida não é como o meu desejo queria que a vida fosse então agora eu quero uma técnica para a vida voltar a se encaixar no meu desejo ou seja falta de sabedoria mas como eu conformo a minha vida a essa realidade objetiva a vida é assim então a resposta ao questionamento é sabedoria e é isso que Tiago está dizendo se você você devia no sofrimento estar crescendo estar se tornando maduro se você não está você precisa de sabedoria isso é falta de contato com a realidade então a pergunta que as pessoas fazem hoje não é essa o que eu faço para conformar minha alma a realidade a pergunta que as pessoas fazem como o César diz aqui é como eu conformo a realidade objetiva ao meu desejo nós estamos levando isso quando ele falou não tínhamos levado isso tão longe mas muitas pessoas hoje a nossa cultura é assim eu não venho numa realidade objetiva a gente chegou ao ponto de dizer que se uma pessoa acha que ela é um homem acha que é mulher uma mulher acha que é um homem então o mundo vai ter que se adequar a essa realidade fantasiosa porque esse é o meu desejo em vez de eu me conectar com a realidade eu quero mudar a realidade para se conectar aos meus desejos e a resposta é sempre o método qual método eu devo usar qual é a técnica qual é o remédio que eu devo beber qual é a pílula qual é o livro de autoajuda é completamente diferente C.S. Lewis já dizendo de como as outras culturas anteriores a nossas abordavam a vida e Tiago está tentando mostrar que o que C.S. Lewis diz está exatamente certo que quando você está sofrendo você a coisa que vai fazer você lidar com aquilo da maneira que ele disse do verso 1 ao 4 é sabedoria se você não tem você terá que pedir adeus porque se você não tiver você vai ser inconstante as aflições vão fazer você ser totalmente diferente do que você era e todas as coisas que a sua vida devia estar manifestando sua vida de oração sua vida de comunhão com Deus sua paz sua alegria vão estar totalmente você vai ser como a onda do mar você é inconstante você não tem firmeza você não pode ficar firme então a principal coisa que você precisa saber e ter é sabedoria quando você passa por qualquer aflição e se você não sabe passar você não é sábio você é um tolo é o que ele está dizendo então por exemplo pense no luto nós perdemos um antequerido ou então pense num divórcio que é uma experiência terrível qualquer coisa que surgir leia os livros na livraria sobre essas coisas vá procure os especialistas da agora olhe pela internet e eles dirão é assim que funciona é isso que você precisa fazer aqui estão os sete passos para quem está enlutado aqui está os dez passos para alguém que enfrentou o divórcio aqui estão como você pode mudar a situação para corresponder aos seus sentimentos em vez de como mudar o coração para se adequar a realidade que é a sabedoria eu como não faço isso eu fico o que? eu fico amargo eu fico cada vez mais triste eu fico deprimido eu fico com raiva porque a realidade não está se adequando aos meus desejos eu quero métodos que façam a realidade se adequar aos meus defesos aos meus desejos ou então eu vou ficar miserável e você com uma onda do mar e essas coisas vão me levar para todos os lugares agora a verdadeira questão é como isso acontece se você ler o versículo 4 ele diz literalmente no grego deixe o sofrimento ter seu efeito e tornar você maduro deixe o estava ligado um troço deixe o sofrimento ter seu efeito completo em você o sofrimento não o torna automaticamente melhor se o sofrimento melhorasse as pessoas esse mundo cada vez era melhor porque todo mundo está sofrendo todo mundo está morrendo mas você deve deixar com sabedoria o sofrimento te deixar melhor maduro mais parecido moldado pelo evangelho então quando o Tiago diz deixe o que ele está dizendo é que só porque coisas ruins estão acontecendo com você isso não significa que você vai se tornar uma grande pessoa que seu caráter vai se tornar desenvolvido e você vai se tornar mais parecido com Cristo isso não acontece a maioria das vezes acontece o oposto exatamente porque a tua abordagem é a da cultura que queria simplesmente adequar a realidade aos seus sentimentos e não adequar a sua alma à realidade então você pode se tornar uma casca de ser humano uma casca vazia nessas no luto no divórcio na saúde que vai embora e a resposta é que você deve buscar sabedoria no sofrimento o que você deve buscar não é de novo como ter os métodos para que a realidade se molde aos seus desejos mas você precisa de sabedoria e a gente vai lidar com isso de duas maneiras primeiro vamos olhar porque precisamos de sabedoria no sofrimento nas provações nas perdas em segundo lugar como a gente obtém essa sabedoria nas perdas no sofrimento então porque você precisa porque eu preciso porque nós precisamos então a gente precisa de alguns momentos para explicar isso você pode dizer o que você quer dizer com sabedoria o que Tiago quer dizer com isso o que C.S. Lewis quer dizer com sabedoria o que Tiago quer dizer com sabedoria o que você quer dizer com sabedoria isso é não é o que eu quero você pode dizer quando eu estou sofrendo a única coisa que eu quero é sair do sofrimento eu não quero buscar sabedoria para lidar com ele eu quero que ele vá embora eu quero que você me dê um método como ele vai embora eu quero sair disso é isso que eu preciso eu preciso encontrar uma maneira de lidar com isso ou controlar isso mas a Bíblia diz que você precisa é de sabedoria deixa eu me explicar com cuidado porque alguém pode interpretar mal esses eventos terríveis acontecem conosco com todos nós mas em grande parte o que torna sofrimento um sofrimento e em grande parte o que torna os problemas tão problemáticos e as pessoas tão problemáticas não é o sofrimento não é o evento em si não é o que aconteceu ou o que está acontecendo mas o que dizemos a nós mesmos sobre aquele evento o que a gente fala para nós mesmos sobre aquilo ou seja é como você interpreta o evento que causa o grande sofrimento com o qual você não pode lidar a sabedoria com a qual nós recebemos o evento é fundamental as crenças pelas quais você enxerga o sofrimento ou o evento é fundamental e uma é é é uma uma é por exemplo se você tem você conduz um você tem uma sala uma sala razoável mas se você conduz um casal recém casado acabou o casamento é para dentro dessa sala e é a noite de lua de mel deles e eles é acabaram de se casar e é a pergunta é vocês gostariam de passar a noite nessa sala e eles estranham eles olham ao redor e eles pensam que lixo a gente a gente quer um quarto a gente quer um quarto maravilhoso essa sala é horrível mas se apenas alguns minutos depois é deles saírem você levasse um homem que foi condenado por um crime e sentenciado a muitos anos de prisão e trouxesse ele para aquela mesma lugar para a mesma sala a sala não mudou o evento é o mesmo você abre e pergunta você gostaria de passar é o seu tempo aqui e ele olhasse para aquela sala ele dizia uau é fantástico essa sala é maravilhosa então você tem um casal que olhou para aquele mesmo lugar e disse isso é difícil é um lixo é perturbador isso é decepcionante é horrível a outra pessoa entrou e disse isso é ótimo isso é melhor do que eu esperava isso é maravilhoso é melhor do que eu pensei é muito melhor ou seja um estava dizendo isso devia ser uma suíte de lua de mel devia ser algo incrível que horrível o outro estava pensando isso é uma prisão é aí que eu vou ficar pelo crime que eu cometi isso é fantástico eu jamais imaginei que seria essas minhas acomodações agora o que está acontecendo eles interpretaram a situação de forma diferente a mesma situação o mesmo evento eles a receberam com expectativas diferentes eles estavam pensando em coisas diferentes quando chegaram até ali eles tinham diferentes expectativas sobre o que eles mereciam e a gente precisa ser cuidadoso aqui eu não estou dizendo que a doença a morte o sofrimento a solidão e a perda não são ruins em si mesmas eu não estou dizendo que a beleza está simplesmente no olho de quem vê nem estou dizendo que a feiúria está toda nos olhos de quem vê mas eu estou dizendo que o bem e o mal não estando assim ligado ao olho de quem vê ainda assim você tem que ver e é importante ser mostrado que o que definimos como dor e sofrimento em grande parte está relacionado a sabedoria com a qual você recebe e é isso que Tiago está dizendo em outras palavras não é o sofrimento e a dor em si mas se você pode suportar ou não que é determinado pela sabedoria com a qual você recebe aquilo da maneira com que você recebe aquilo com o tipo de sabedoria que você recebe aquilo você pode suportar ou não Jesus suportou a cruz as crenças que você tem define se você pode suportar uma coisa as crenças que você tem sobre si mesmo as crenças que você tem sobre o mundo as crenças que você tem sobre Deus as crenças que você tem sobre o certo as crenças que você tem sobre o errado são o que torna suportável ou insuportável e o que torna útil ou não o sofrimento é o que determina se você enfrentará a situação com paz ou você crescerá com ela ou você vai enfrentá-la com desespero e será destruído por ela em amargura desespero e depressão é a sabedoria com a qual você recebe aquilo então me deixe mostrar mais amplamente o que eu quero dizer eu vou dar três princípios de que a bíblia chama de a sabedoria do mundo quando a bíblia fala sobre a sabedoria do mundo o que ela quer dizer é que é uma falsa sabedoria por isso ela diz a sabedoria do mundo crenças sobre a natureza das coisas que são insensatas que são tolas se essa é a sua sabedoria então o sofrimento é insuportável então ele vai ficar cada vez mais pesado e vai fazer você diferente de modo pior e não se tornar mais maduro como Tiago está dizendo e eu disse que a sabedoria do mundo ela é secular hoje de manhã a gente estava falando isso a palavra secular às vezes as pessoas ouvem a gente falar tanto e perdem parte do que o que é eu estava dizendo que no latim clássico saeculum é o tempo de uma geração ou seja a sabedoria secular leva sempre em conta apenas o agora o instante o corpo o físico o que está acontecendo porque séculum é o tempo de uma geração é por isso que acabou a gente botando século a gente falou cem anos tem um século porque isso é o máximo que a gente imagina que um ser humano vai viver então o tempo de uma vida é o agora de uma vida vai durar no máximo dez décadas a maioria não vai mas esse é o máximo está se tendendo ao máximo então a sabedoria secular o humanismo secular nunca leva Deus em conta é por isso que os papas do humanismo secular é quem é Freud é é é é é Marx todos eles tiraram Deus primeiro você tem o secular o agora o agora importante está acontecendo agora não é eu quero a vida agora é isso e a sabedoria do mundo tudo que vem dela ela está ela está confinada nisso então a gente precisa passar por isso rapidamente apenas para dar uma ideia mas se você tiver essas crenças e até certo ponto porque vivemos no mundo moderno todos nós de alguma forma estamos afetados por elas porque elas estão em todas as coisas estamos imersos nela e é muito difícil mesmo na igreja você é como mostrar um peixe que ele está molhado como tudo que ele conhece é água a volta dele ele está ali todo o tempo o conceito é difícil para ele então mesmo que intelectualmente você rejeite a ideia de que o agora que importa e Deus está fora disso o eterno está fora disso você ainda pode ser guiado por essas mesmas ideias e é por isso que você vai ver que o nível de dificuldade de lidar com as coisas do mundo é a mesma do cristão e você vê que o nível as pessoas começam a dizer que tudo que você tem são só coisas da agora se uma pessoa tem um problema isso é um problema isso é uma doença isso é isso é um distúrbio não é porque ela é uma pessoa secular e só pensa no agora Paulo podia dizer assim o peso eterno de glória me traz consolação mas você vê ele não é secular ele está olhando para a glória mas para muitas pessoas a glória não conta o problema é que agora eu não estou sendo amado ela é secular tudo que Paulo falar não funciona para ela ela diz eu sou cristã mas não funciona não porque não ela é secular ela não pode olhar além do espaço da sua vida além do saéculo ela só consegue ver que se ela perde as coisas ali ela perdeu tudo então na medida que você se apega a sabedoria do mundo o sofrimento quando entra em sua vida ele é insuportável e o sofrimento é inútil você não acha que ele está te ensinando nada como o Tiago está dizendo tem alegria quando passar por toda a sorte de sofrimento porque ele vai produzir em você um caráter você não acha é inútil ele só está me atrapalhando isso que eu perdi está me atrapalhando o romance que eu perdi a saúde que eu perdi isso só é uma desgraça porque essa pessoa é secular ela não consegue ver além do agora e se isso estraga o agora é inútil eu queria que isso fora não vejo nada nisso se você pode suportar ou crescer com ele depende completamente não do evento mas de como você interpreta o evento de como você o entende se você interpreta os eventos como uma mente secular queridos todo problema vai ser inútil você vai sentir aquele insuportável e você provavelmente se não se livrar dele vai ficar deprimido eu vou dar três coisas que o mundo moderno acredita e que tornaram o sofrimento insuportável para as pessoas infelizmente para muitos cristãos e que também talvez estejam tornando o teu sofrimento insuportável para você até certo ponto você pode estar sendo esmagado hoje não por causa do que está acontecendo mas de como você está interpretando o que está acontecendo de como você aborda existe a sabedoria que o Tiago está dizendo se você não tem sabedoria peça a Deus mas você está usando a sabedoria do mundo que é secular que enxergo agora então até certo ponto você pode estar sendo esmagado mas não é por causa do que está acontecendo exatamente como eu disse Tiago foi jogado de cima do templo se machucou todo mas não morreu então apedrejaram ele e bateram com um pedaço de pau na cabeça dele até matá-lo é esse Tiago que está falando então depende a que tipo de sabedoria você aborda os eventos eu vou listar três e temos que ser breves porque cada uma é um pouco mais eu diria perniciosa que a outra cada princípio falso é mais pernicioso que o outro primeiro nós vivemos em uma era tecnológica vivemos em uma era que esquece o pecado e vivemos em uma era secular cada uma é uma coisa mais perniciosa do que a outra como eu disse secular é do agora você vive agora aquela perda de coisa agora destrói ela porque está destruindo o agora e o agora é tudo agora por era tecnológica eu quero dizer que uma das razões pelas quais as pessoas modernas como o Cércio estava dizendo e como o Tiago está dizendo tem muito mais dificuldade em lidar com as dificuldades da vida do que as pessoas que viveram há 100 anos atrás 200 anos atrás 300 anos atrás 500 anos atrás mil anos atrás é que se algo desse errado a um filho quando nascesse ou se um filho nascesse com algum tipo de deficiência ninguém pensaria em processar ninguém em outras gerações agora todos nós pensamos em processar alguém eu vou dizer porque a ciência e a tecnologia prometeram mais do que elas podem nos entregar a ciência e a tecnologia prometeu nos entregar coisas que ela não pode então eu sempre estou pensando em processar o hospital nós vivemos em uma era que diz nós estamos no controle nós homens seculares temos a ciência e ela pode resolver tudo você se lembra do que C.S. Lewis disse técnica tecnologia temos tecnologia portanto a primeira coisa que eu vou destacar é algo que já se enraizou em nós por isso eu disse que é difícil você estar completamente livre disso a sabedoria do mundo diz que agora nós estamos no controle do universo nós temos ciência para resolver os nossos problemas nós realmente poderíamos fazer as coisas darem certo se nós quiséssemos porque nós temos capacidade para fazer as coisas darem certo então se algo dá errado nós achamos que o governo teria que ter feito algo se deu errado é porque alguém não fez o certo porque a gente podia fazer certo a gente podia resolver os problemas as dores e as aflições ou então os médicos fizeram algo errado ou então as escolas erraram vamos gritar vamos processar eu não sou contra processos judiciais justos não é mas essa essa realidade ela ela está permeando muito mais as ações do que qualquer senso de justiça nós sempre achamos que alguém tinha que ter feito algo porque nós realmente acreditamos que as pessoas e nós chegamos ao grau de tecnologia de técnica e de ciência que a gente pode controlar tudo e se uma coisa sair do controle é porque alguém falhou e a gente acaba espalhando isso para tudo a maioria das pessoas que tem uma vida espiritual fracassada culpa a igreja filhos fracassados culpa a escola culpa o governo alguém é culpado porque nós temos a capacidade de fazer as coisas funcionarem é óbvio que por exemplo a vida espiritual que todo mundo bota a culpa no irmão no outro irmão no pastor na igreja é óbvio que no dia do juiz ele não vai poder levantar essas coisas porque ele faz isso se a vida dele é um fracasso para viver para Cristo ele não vai poder naquele dia dizer nada a respeito da igreja se ele não tem sabedoria para lidar com o sofrimento ele não vai poder culpar ninguém vai culpar Tiago vai culpar a Bíblia vai culpar os outros se eu não interpretei com a sabedoria bíblica os eventos na minha vida o que eu estou tentando dizer é que há uma grande diferença entre como nós éramos cem duzentos trezentos anos atrás e como somos agora isso se deve amplamente ao fato de que a tecnologia nos dá essa espécie de sabedoria mundana que diz que o ser humano pode lidar com tudo que ele tem uma resposta para tudo e que se então tudo não é resolvido é porque alguém está errando se o filho meu é internado e morre o hospital tem que ser culpado eles tinham que fazer algo nós acreditamos nisso é insano mas nós acreditamos portanto o primeiro pensamento que me vem à cabeça quem errou quem é culpado porque nós acreditamos nós acreditamos que estamos no controle com a tecnologia que estamos no controle da vida que realmente nós vamos acabar com a infelicidade com alguma técnica com alguma pílula a ciência passa uma ideia às vezes tão sem realidade não a falta de alegria é porque a dopamina então era só tomar um comprimento com aquilo era só injetar aquilo mas é óbvio que não é verdade nós acreditamos na tecnologia e na ciência mais do que ela pode entregar o que outras gerações não faziam porque nós acreditamos agora que nós estamos no controle e a verdade é que nós não estamos ouça as coisas estão muito melhores mas toda a medicina do mundo e toda a tecnologia do mundo nunca diminuíram a mortalidade você sabe você sabe qual é a taxa de mortalidade 100% sabe qual era 100 anos atrás 100% sabe qual era mil anos atrás 100% a tecnologia não vai te livrar se a tua abordagem é que o ser humano agora finalmente controlou as coisas você é um tolo você vai lidar com a morte como um tolo a tecnologia melhorou algumas coisas mas ela não pode lidar com as principais coisas de forma nenhuma sempre foi assim e nunca vai diminuir não pense ah mas com a tecnologia daqui a 100 anos vai ser 100% de mortalidade sempre vai ser assim nós não estamos no controle da vida nós não estaremos no controle da vida nunca vivemos em uma era tecnológica e isso tornou o sofrimento muito mais difícil de suportar do que era para os nossos avós essa é uma falsa sabedoria porque nós acreditávamos que sempre ia ter uma saída técnica para todos os problemas que alguém ia sempre ter a técnica ou o remédio ou a coisa que resolveria nossos problemas quando não resolve nós chafurdamos dizendo alguém é culpado pela minha situação porque certamente se houvesse boa vontade as coisas seriam resolvidas essa é uma falsa sabedoria isso se enraizou até certo ponto e é uma das razões pelas quais estamos tão deprimidos tão infelizes a gente fala alguém poderia ter impedido isso alguém poderia ter parado essa situação o que significa que nós assumimos que alguém está no controle mas o mundo não está no controle de ninguém alguém alguém disse uma vez falando sobre tecnologia nós costumávamos orar por chuva mas agora a gente constrói reservatórios você vê você pensa que conseguiu lidar com o problema com uma tecnologia que são os reservatórios mas eu diria que nós eu acho maravilhoso dos reservatórios mas continuou orando por chuva porque se não chover não haverá reservatório que vai nos dar água queridas nossas tecnologias não resolvem o problema não nos colocam no controle nós continuamos dependendo de coisas que não tem nada a ver conosco os reservatórios nos dão um pouco mais de tempo mas se não chover nós vamos morrer de sede nós não temos como produzir isso nós podemos estocar um pouco mas achar que agora você porque pode estocar um pouco de água não é mais dependente de algo que não está no seu controle você é um tolo essa é a primeira coisa então por que a gente quer processar a gente sempre acha que alguém poderia ter feito algo se uma coisa ruim aconteceu na minha vida a culpa é de alguém porque alguém poderia ter feito algo para eu não ser assim e isso acabou se essa era tecnológica se enraizando em todas as áreas que nem tem a ver com a tecnologia se a minha vida espiritual é ruim a culpa é de alguém alguém tinha que ter feito algo alguém não me visitou alguém não fez isso por mim alguém não me aconselhou certo alguém não me carregou no colo alguém porque nós estamos no controle então alguém é responsável em segundo lugar nós estamos numa era que por ser secular esquece o pecado vamos combinar a gente vive numa era que não tem mais pecado até os crentes chamam quase todos os pecados de alguma doença novamente a gente tem que ser breve a gente já mencionou isso nossos ancestrais eles tendiam a acreditar que moralmente todos nós temos muitos problemas e portanto não merecemos uma vida maravilhosa não merecemos um lar maravilhoso não merecemos um mundo maravilhoso não merecemos um corpo maravilhoso não merecemos hoje a gente vive uma dica que eu estou meio estranha porque os cristãos ainda mais aqueles que realmente abraçaram o evangelho verdadeiro da graça de Deus ele disse nós somos totalmente depravados nós merecemos o inferno aí o cara dá uma topada e pergunta por que Deus está deixando isso acontecer você não mereceu o inferno como você não merece uma topada como não merece essa doença como não merece morrer as pessoas modernas elas não sentem isso elas vivem como se o pecado não existisse elas são seculares você conhece aquele famoso livro o que aconteceu com o pecado eu acho porque eu já mencionei uma vez de Carl Meninja ele apontou para as pessoas modernas e ele ele culpou Freud porque ele é da mesma área mas ainda assim quando você lê ele você vê que ele foi muito influenciado por Freud então ele diz que a sociedade moderna removeu nosso modelo moral e colocou em seu lugar o modelo médico há pessoas que já ouviram isso só de mim uma quantidade enorme de vezes a nossa cultura faz você se torna impermeável a essa verdade as verdades bíblicas ao secular como eu disse não é só o agora mas é o presente século mau para a maioria dos nossos problemas nós usamos o modelo médico agora por exemplo eu já falei que normalmente pessoas que são muito amarguradas amarguradas a Bíblia diz que você não deveria deixar nenhuma raiz de amargura ficar no seu coração nenhuma as pessoas são amarguradas elas então não perdoam mas o que elas dizem elas dizem que estão machucadas você vê essa é uma linguagem médica ela não diz eu estou amargurado porque ela sabe o que Deus diz da amargura ela diz eu estou machucada ela não diz eu estou amargurada porque elas teriam responsabilidade mas quando ela diz que estão machucadas se alguém se machucou você oh coitado vamos cuidar desse machucado isso é um termo médico eu estou machucado eu fui muito machucado bem sim você está machucado se você ficar se cutucando com um um alfinete com uma coisa pontuda uma ferida daqui a um ano você pode dizer para o médico eu estou machucado o médico vai dizer para você isso não é o problema real esse treco já teria curado mas você todo dia cavuca 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 você está machucado mas não é o problema real não é o machucado é como você está lidando com ele ele já era para ter ido embora há muito tempo você não era para ter ferida nenhuma mas você todo dia mexe nessa ferida você não está machucado não é esse o problema o problema o problema é que você está se machucando ou seja você está se auto machucando porque você cavuca isso sem parar se você não tivesse feito nada a ferida já teria fechado falando biologicamente mas você não deixa você não deixa sabe há pessoas é porque espiritualmente não há isso quando a gente tem um cachorro ele está por acaso tive problema com dois cachorros próximos o que você faz você bota um treco ele assim igual um abajur para ele não mexer se ele ficar mexendo não vai curar mas como é um bicho você não pode explicar não pode se você ficar mexendo lambendo a ferida abre ela não fecha ela não sala mas você não é um bicho você não é um cachorro e se você é um filho de Deus você tem uma nova mente para ouvir Tiago você não está machucado você todo dia mexe naquilo você não usa você não usa o evangelho para nada se houvesse eu não sei o nome daquilo que a gente põe no cachorro se houvesse aqueles cones espirituais para ser impossível você remexer daria tempo mas não dá tempo sequer desse sermão fazer efeito porque quando chegar em casa você vai mexer machucado novamente e não tomar a verdade de Deus então a pessoa é amargurada ela diz que ele é machucada eu estou amargurada ela está há 10 anos amargurada por um evento por uma perda por uma separação por algo que alguém fez mas não é aquele evento e então nós usamos termos médicos o problema é que você está você está fazendo algo estúpido é estúpido mexer numa ferida na operação e ficar mexendo todo dia e abrindo e coçando e enfiando um troço dentro é estúpido o problema real não é aquilo aquilo ia parar o problema é que você está sendo estúpido fazendo algo estúpido a gente não pode chamar e falar para o cachorro você está sendo estúpido então a gente bota um cone na cabeça dele você não tem um problema médico o médico ia dizer se você agisse como um cachorro age com sua ferida você não tem um problema médico você tem um problema de estupidez toma o remédio não mexa nisso é o que ele diria você tem um problema moral você não consegue lidar com essa com essa situação porque você Paulo apanhou foi despido e apanhou na rua isso foi um grande sofrimento Tiago está dizendo peça sabedoria para interpretar mas se você dizer eles me machucaram eles acabaram com o meu espírito eu fui envergonhado eu apanhei todos estavam lá se dez anos depois Paulo tivesse eu estou machucado então ele não estava machucado ele estava amargurado ele nunca lidou com aquilo com o evangelho mas ele lidou ele lidou você tem um problema moral você está respondendo errado às situações à dor ao sofrimento às decepções aí você simplesmente acha que há uma 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 epidemia que só a nossa cultura só a nossa geração tem de depressão não, não é a maneira como nós lidamos com tudo primeiro acreditamos que a tecnologia lhe resolve tudo um comprimido ia me dar paz uma técnica tal de conversação ia me dar paz depois nós demos um termo médico para todos os males em nós se eu estou doente se isso é uma doença então eu sou uma vítima ninguém vai dizer você para com essa tuberculose não é por causa da tuberculose vamos tratar repouso descanso remédio agora se eu quero lidar com o meu pecado como se eu fosse uma vítima aí eu estou no mundo secular que o pecado não existe mais e uma das descobertas sociais mais surpreendentes eu acho eu estava lendo um livro recente é que 90% dos americanos acreditam que demonstram o tipo de amor que se todos demonstrassem tornaria a vida melhor agora imagine como absurdo esse número é se 90% realmente estivesse amando da maneira correta então o mundo seria bom seria ótimo 90% das pessoas acham que estão tratando as outras como se todo mundo tratasse aos outros seria a maneira correta de tratar 90% o que significa que nós acreditamos que estamos bem mas se isso fosse verdade a sociedade seria como nós achamos que ela deveria ser se 90% das pessoas estivessem realmente amando as pessoas certas fazendo as coisas certas agindo da maneira certa então a sociedade teria quase que a totalidade agindo da maneira que criaria um mundo maravilhoso mas ela é horrível estamos completamente então fora da realidade nós estamos conformando a realidade aos nossos sentimentos e não conformando a nossa vida à realidade estamos fora da realidade então nós achamos que o problema é o pai a mãe amigos governo igreja ou acreditamos que a tecnologia realmente ia resolver os problemas e aí acreditamos se alguma coisa dá errado que a culpa é de alguém nós temos que processar todo mundo alguém morreu processa porque se todo mundo fizesse tudo certo essa pessoa ia viver para sempre porque acreditamos que estamos bem todos acreditamos que o universo nos deve uma vida melhor nós acreditamos que Deus nos deve um casamento melhor uma saúde melhor a vida nos deve porque nós estamos bem estamos amando bem sempre que eu vejo sempre que eu li o livro quando coisas ruins acontecem a pessoas boas e eu já li algumas vezes para garantir que eu não estou sendo injusto em sempre mencioná-lo negativamente a gente percebe que há uma suposição implícita nós temos um problema como Deus pode estar permitindo esse problema em nossas vidas por que ele está permitindo isso por que ele está permitindo aquilo a suposição é que nós merecemos uma vida melhor do que nós temos e por isso nós estamos amargurados por isso nós estamos cavucando por isso nós estamos deprimidos nós merecemos algo melhor de Deus a suposição é que merecemos uma vida melhor se nós não supuséssemos isso não haveria amargura porque aquele casal que eu mencionei achou que aquela sala era ruim porque eles achavam que mereciam um quarto maravilhoso por que o cara que estava sendo condenado achou a sala maravilhosa porque ele achava que merecia um lugar pior em lugar essa suposição é defendida abertamente em lugar as evidências quando as pessoas quando as pessoas defendem que mereciam uma vida melhor ela pode mostrar evidências para justificar isso nossos ancestrais não acreditavam nisso que mereciam uma vida melhor do que eles tinham e então eles sabiam lidar melhor com o que acontecia porque eles não ficavam achando que eles mereciam algo melhor como raça humana considerando a maneira como tratamos uns aos outros a maneira como agimos com Deus o tempo todo merecemos uma vida melhor do que nós temos merecemos um mundo melhor você acha que sim mesmo na igreja algumas pessoas vão achar que sim elas merecem algo muito melhor contrariando tudo o que elas dizem crer se você acha que merece uma vida melhor me mostra as evidências mostra as evidências que você apresentaria a Deus hoje para realmente agir como se merecesse algo melhor do que você tem recebido não apenas assuma isso não é as pessoas só assumem elas não mostram nenhuma evidência elas assumem como se fosse auto evidente eu mereço uma vida melhor por que a sabedoria do mundo é essa e uma das razões pelas quais estamos tão chateados esse é o motivo pelo qual uma pessoa entra em um quarto e não pode dizer isso é um ótimo quarto como a gente viu é porque ele achava que merecia um quarto espetacular é por isso que você tem tanta dificuldade com sua vida por isso que o Tiago está dizendo por isso que sabedoria pode ser porque você tem essa suposição que você não precisa provar uma suposição auto definida você não precisa provar que merece uma vida melhor você simplesmente acha por que Deus está perguntando você parte do princípio de que você merece uma vida melhor você nunca mostra as evidências porque você merecia uma vida melhor como nossos antepassados achavam que não mereciam uma vida melhor do que a que tem eles podiam lidar melhor com o sofrimento como eles não acreditavam que a tecnologia ia resolver tudo eles podiam lidar melhor mas no terceiro lugar vivemos em um mundo secular o mundo secular diz que você tem que ter sua felicidade aqui e agora como nós vimos que saeculon é o as tensão o tempo da tua vida o tempo de uma de uma geração e se você quer ser feliz tem que ser aqui e tem que ser agora esse é o único lugar essa é a essência do secular do humanismo secular agora os cristãos isso é algo interessante muitas vezes dizem eu acredito na vida eterna no peso eterno de glória acredito em tudo que Deus comprou na eternidade mas nós vivemos numa sociedade em que todas as estruturas de plausibilidade toda a literatura todos os meios de comunicação quase toda a filosofia que rege o pensamento de como a nossa alma devia estar parte do princípio contrário eu tenho que ser feliz agora essas coisas vão me dar felicidade sem elas minha vida é miserável triste amarga e deprimida de manhã eu mencionei Teresa de Ávila para que a católica é santa ela 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 disse que da eternidade você vai ver todas as coisas difíceis da vida como apenas um quarto de hotel que não era muito bom nunca você passou uma noite não é e ela disse que a coisa mais miserável que pode acontecer contigo é assim que você vai ver você pode dizer bem claro que isso seria verdade não é se realmente ela tiver certa e Paulo tiver certo e Tiago tiver certo agora se como os pensadores do humanismo secular tiverem certo de que nós estamos presos em algumas décadas 80 anos e isso é tudo que nós temos se algo machucar nossa riqueza aqui nós somos destruídos se algo ferir nossa felicidade aqui o amor que temos aqui estamos destruídos porque isso é tudo que há como resultado se essa vida é tudo que há não há como lidar com o sofrimento queridos você não pode dizer como Paulo que os sofrimentos estão causando um peso de glória porque a glória não é uma realidade para você você é secular não é Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo se você acredita que há outro mundo após este ele está dizendo que você não ia ser competente aqui não ia querer que as coisas fossem melhores aqui você não ia tentar tornar o mundo melhor e a sua vida não ia ser isso é totalmente fora da realidade no Titanic tinha uma mulher muito rica e é óbvio que ela teve os barcos logo para sair mas ela quando estava indo para lá havia uma mulher com um filho e conversou com ela e ela tinha outros filhos em Nova York esperando por ela essa mulher disse vai você no meu lugar eu não tenho nenhum filho esperando por mim apesar de ser riquíssima agora porque ela faria isso porque ela faria isso se ela ia morrer ela ia nadar até Nova York você vê o fato de você realmente não ser secular faz você fazer coisas maiores e não o contrário se tudo que ela tivesse era essa vida então é difícil deixar essa vida para trás para que outro tenha porque isso é tudo que eu tenho então eu li um artigo de um homem marxista numa revista americana periódico na verdade e ele estava falando sobre as relações sexuais casuais anônimas e arriscadas que ele tinha e ele disse ele era da área de saúde ele disse eu sei que é errado na verdade eu já dei palestras contra isso eu ensinei sobre sexo seguro então por que eu estou fazendo isso? por que eu estou fazendo isso o tempo todo e ao longo do artigo ele disse eu percebi que se eu não pudesse ter sexo quando eu quisesse com quem eu quisesse não havia sentido na minha vida o que ele quer dizer é o seguinte se eu não puder ter sexo agora o que mais há para mim viver você vê ele é totalmente secular sem sexo o que há mais daqui uns anos eu estou morto ele está simplesmente sendo impulsionado ele sabe disso ele diz às vezes eu me sinto como monstro mas eu não consigo evitar agora a gente poderia perguntar marx você chama isso de competência isso realmente não é na verdade o ópio da pessoa não é o oposto se esse mundo é tudo que há nós não conseguimos lidar com a destruição do que temos pessoas nosso corpo sexo dinheiro não conseguimos ficamos deprimidos o número de suicídio é enorme em nossos dias porque acreditamos que na era tecnológica o ser humano ia poder resolver tudo que temos porque acreditamos não acreditamos nas coisas que fazem você crescer no sofrimento mas aquilo tira tudo pelo qual vale a pena viver você nunca pode fazer o que Tereza de Ávila disse é uma noite ruim no quarto isso não muda minha vida Tiago podia olhar eles vão me jogar de cima do tempo depois eles vão me apedrejar é uma noite ruim isso não acaba com a minha vida você vê ele está dizendo é isso que faz o homem não ser inconstante é esse tipo de sabedoria e ela não está em nenhuma parte da sabedoria do mundo não está em nenhuma parte do humanismo você não pode dizer isso você é destruído por isso você é controlado por isso aquele homem está dizendo eu sou controlado pelo sexo mesmo sabendo que isso vai causar mil problemas aqui mas isso eu só tenho essa vida eu tenho que viver ela agora daqui a pouco eu estou velho demais daqui a pouco eu morro se você esse tipo de sabedoria você não faz você não saber lidar com as perdas o sofrimento Tiago está dizendo você não tem sabedoria C.S. Lewis conta uma falando a respeito de algo parecido ele tem uma ilustração ele disse se você tivesse uma criança brincando num lugar pobre na lama mexendo com lama fazendo bolinho de lama castelo de lama e você dissesse para ela olha filho eu sei que você está se divertindo isso parece ser muito divertido não é e é aquele castelinho que você fez com a lama esses caminhõezinhos que você está usando para botar a lama para levar é mas é essas coisas não são é eu vou levar você para um lugar para você ver o mar para é brincar na beira do mar para ver o mar para ver as coisas mas para isso nós precisamos entrar no carro e andar algumas horas não é nós vamos dirigir o dia inteiro mas quando chegamos lá você vai ver um lugar que você nunca viu antes uma beleza que você nunca viu antes vai ser incrível é lindo mas o que o menino faz ele grita ele joga o caminhãozinho no chão o que é a praia eu nunca vi a praia não sei o que é a praia eu gosto daqui eu gosto do meu caminhão eu gosto de fazer os castelinhos de lama você pode dizer para ele a praia é muito melhor do que uma poça de lama você não faz ideia quanto tempo a gente vai demorar para chegar na praia não a gente só vai poder ir daqui a três dias e vai levar o tempo ah não não eu quero eu quero agora ele é secular a criança eu quero agora eu quero a lama essa aqui mesmo a lama e se você eu já tive filhos pequenos não é é você o que você quer dizer para quem é o seguinte crie juízo essa não é a maneira é certa você vai dizer para ele cresça cresça você não tem a perspectiva é por isso que você acha que a lama é melhor que a praia você está preso nessa poça de lama porque você não conhece nada além dela e você acha que ela é a sua vida sua diversão a destruição da sua poça de lama seria a destruição da sua vida filho mas isso não é a vida então quando Teresa de Ávila está dizendo a você se em algum nível você acredita que esta vida é tudo que existe você não é capaz de lidar com nenhuma perda de quem você ama da sua saúde da sua vida você não pode dizer como Paulo disse eu quero glorificar a Deus pela minha vida ou pela minha morte como pela minha morte minha vida é tudo ou você não vai poder dizer não tem a minha vida em importância contanto que eu cumpra o chamado que Deus me deu ele não tem nada de secular na sua mente ele não acha que se perder a vida ele perdeu tudo ele diz o mundo me considera um lixo ele não está destruído porque ele não é secular ele não está pensando que ao o mundo vê ele como um lixo sua vida foi para o buraco e agora ele está amargo vai ficar mexendo naquela ferida no que as pessoas fizeram deprimido e quem sabe é melhor morrer se o mundo acha que eu sou um lixo a sabedoria do mundo isso faz você ser competente para lidar com a vida lógico que não alguém como Paulo pode muito mais lidar com a vida aproveitar as coisas boas que Deus dá do que o oposto o que Marx falou é exatamente o oposto quem é secular não pode lidar com a vida real cheia de problemas dores e mortes porque ele só pode lidar com o agora e se ele não tiver a felicidade agora e se ela não tiver a forma de um casamento a forma de um relacionamento a forma de uma posição um reconhecimento das pessoas então é o fim e a gente tem que encerrar mas há princípios de sabedoria bíblica que é o que Tiago está dizendo que você deve pedir a Deus que é o oposto da sabedoria do mundo se você tiver esses princípios do coração você verá que ao receber as coisas elas serão processadas através dessa sabedoria e Tiago diz que você pode se alegrar na aflição dependendo de com que tipo de sabedoria você processa os eventos as coisas o primeiro princípio da sabedoria da Bíblia é que você sabe que é um tolo você já sabe que é um tolo isso é o primeiro princípio se você olhar na Bíblia especialmente em provérbios como eu disse que Tiago se assemelha aos livros de sabedoria do Velho Testamento você vai ver que uma maneira de você reconhecer que você é tolo é que você pensa que é sábio a maneira de reconhecer uma pessoa sábia é que ela sabe que ela é tola você pode ver isso Hitler pensava que era sábio ele era um tolo a gente pode dizer que Abraham Lincoln estava sempre ciente da sua tolice ele é uma das pessoas mais sábias que você vê isso é o curso natural das coisas se alguém aqui essa noite que não sente que quando se trata do mundo e do coração humano e de fazer a coisa certa você não se sente um tolo você é um grande tolo se você pensa eu entendi a vida tinha que ser dessa forma você é tolo você acha tão sábio que você acha que você devia decidir como a vida devia ser isso é uma prova de tolice sua é óbvio que você não vai saber lidar com a realidade se você dizer eu sempre sei qual é o caminho certo eu sempre sei o que devia acontecer com a minha família com a minha vida com o mundo eu sempre sei você é um tolo o que mais esmaga você na presença do sofrimento é que você tinha certeza de que aquilo não tinha que acontecer Jesus não está esmagado pela realidade da cruz não é? mas se ele tivesse certeza que aquilo não podia acontecer então ele já está esmagado outras palavras se você disser eu sei como devia ser as coisas eu sei que essas pessoas essa pessoa que não devia morrer eu sei que na minha vida eu devia ter isso eu sei que eu tinha que ter o casamento tal se você sabe como a vida devia ser você é um tolo e você não vai saber lidar quando as coisas não forem como você tão sábio já sabia que elas deviam ser então o primeiro princípio de sabedoria é que os sábios na Bíblia eles sabem que são tolos eu não sei como a vida deve ser eu não sei o que é melhor para mim eu não sabia por exemplo se você fosse Paulo e é o que ele diz eu pedi para tirar o espinho porque eu achava que você era melhor mas aí Deus falou assim meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Paulo então como ele não se achava mais sábio que Deus ele disse então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas no meu sofrimento para que a graça de Deus abunde está vendo ele reconheceu que ele não sabia como as coisas deviam ser que se elas fossem por aquele caminho que ele achava ele ia se tornar orgulhoso mas em vez disso se você disser eu não sei muito na verdade eu sei muito pouco eu percebo cada vez mais o quão pouco que eu sei eu preciso crescer eu preciso entender por exemplo Paulo precisava entender sobre a graça como ela era suficiente eu achava que isso deveria ser assim mas aconteceu de forma diferente eu não sei Deus sabe melhor se você entrar no sofrimento com essa humildade ele vai ser suportável George MacDonald um romancista escocês também foi pastor mas como pastor ele foi ruim teologicamente mas como romancista com princípios cristãos ele foi bom de tal maneira que ele é o cara que influenciou os grandes que escreveram depois dele no mundo da fantasia trazendo verdades importantes como Tolkien como C.S. Lewis na verdade os grandes escritores assim tem ele como referência e ele tem uma ótima frase ele diz assim tudo o que é difícil indica algo além da nossa teoria de vida atual ou seja você tinha uma teoria para a tua vida o que você chama de sofrimento e dor é que alguma coisa acontece fora da tua teoria para a boa vida o problema é uma coisa que te confunde em vez de se zangar com Deus você deveria perceber isso está mostrando que a minha teoria estava errada a teoria do que ia me fazer feliz do que ia fazer minha alma prosperar não estava certa estava errada mas se você achar que a sua teoria estava certa você vai ficar amargo e deprimido se você se acha uma pessoa sábia que sabia como tudo devia ser então você vai se tornar amargo e deprimido porque você não vai ter uma alma como C.S. Lewis disse lá no início que pode lidar com a realidade o sinal da sabedoria é saber que você não é sábio essa é a primeira coisa saber que você não sabe muito sobre a vida não sabe muito sobre as coisas e você sabe que Deus é muito mais sábio que você essa abordagem já faz você essa é uma sabedoria do alto essa é uma abordagem que vai você saber lidar com o sofrimento torna ele insuportável Tiago não sabia todas as coisas porque ele devia ser jogado em cima de um tempo e devia ser apedrejado e depois ter sua cabeça esmigalhada com um pedaço de pau certamente a teoria de vida dele não porque que isso não antes de ser apedrejado é o que a história diz ele orou igual Estevão porque ele ele não estava sendo guiado pela sua própria teoria meramente secular de vida esse é um sinal de sabedoria se você entrar no sofrimento com essa mentalidade você vai ser capaz de suportar se você achar que você é sábio já sabe como a vida deve ser você não vai poder suportar você vai ficar amargo você vai ficar deprimido por fim porque a sua vida está acabando ou aquilo está acabando com a sua vida então olhe para si mesmo agora alguns de vocês não sabem lidar com a vida apenas porque estão certos de que sabem como a vida devia ser e ela não está sendo desse jeito então ela está errada a questão cientista os cientistas eles tinham uma teoria sobre o comportamento das ondas e eles perceberam em algum momento que a luz às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula e isso é muito confuso porque supostamente onda não tem massa ela não pode se comportar como partícula onda é onda partícula é partícula é isso que a teoria científica tem nós sabemos de acordo com a teoria atual das ondas que uma onda não pode ter matéria como a partícula mas aqui está a luz que se comporta como onda às vezes e se comporta como partícula às vezes então o que os cientistas fizeram quando eles perceberam que a luz podia agir às vezes como uma onda em determinada situação e outras vezes como partícula mas que a teoria que eles tinham dizia que aquilo é impossível que ela tivesse uma coisa ou outra eles disseram ah acabou esqueça a ciência jogue fora a vida é sem sentido o universo é irracional esse treco aqui está agindo de uma maneira irracional o que eles disseram eles disseram descobrimos temos uma dificuldade que é maior do que a nossa teoria atual a nossa teoria atual não pode suportar essas duas coisas nós ainda não temos uma teoria melhor do que essa mas vamos continuar e esperar encontrar uma teoria melhor que realmente esteja em conexão com a realidade porque é óbvio na realidade que algumas coisas podem agir como uma onda e como uma partícula e eles não tentaram adequar a realidade a sua teoria eles viram tem uma coisa da nossa teoria que não consegue explicar a realidade mas isso aqui é realidade a luz se comporta como onda e como partícula mas nossa teoria não consegue explicar isso em vez de eles falar que o mundo não tem sentido eles falam nossa teoria tem alguma coisa que não compreende a realidade completa eles não falaram qual o problema da luz porque ela não está funcionando porque a luz não está reagindo conforme a teoria a luz está errada a luz tem que se adequar a nossa teoria é isso que as pessoas fazem eu já sei como a luz devia se comportar e ela não está comportando direito ela está errada ela tem que se adequar às minhas teorias não, eles disseram nossa teoria não consegue explicar porque a luz faz isso mas ela faz é isso que as pessoas fazem ela já tinha uma teoria de como a vida devia ser a vida não é como ela devia ser ela só pode dizer a vida é absurdo a vida é irracional ela devia ser desse jeito aqui em vez de ela dizer a minha teoria de vida se fosse bíblica estaria em contato com a realidade não está em contato com a realidade eles não falaram nós somos sábios como é que a onda não está respeitando a nossa sabedoria como é que a luz não está respeitando a nossa sabedoria como é que ela está confundindo as coisas eles pensaram eles pensaram nós não somos sábios o suficiente para explicar isso ainda agora você sai pelo mundo e diz bem isso deveria acontecer assim minha vida devia ser assim assim e assim aquilo devia acontecer eu vivi uma vida boa e ainda assim eu estou sozinho e não casei ou eu vivi uma vida boa e ainda assim eu fiquei doente eu vivi uma vida boa e não vou viver 90 anos vou morrer com a metade de 90 anos o que você diz qual o problema da vida você deveria dizer qual o problema da minha teoria sobre a vida isso está errado porque ela não a minha teoria não engolbou o fato da morte de eu ficar sozinho e etc, etc, etc se a teoria de vida de Tiago não suportasse ele ser jogado de um templo então ele ficaria muito perturbado quando isso estava acontecendo ele não poderia lidar com aquela dor com aquele sofrimento ele ia ficar confuso o segundo princípio que a Bíblia diz que você deve saber para lidar com o sofrimento é que esse mundo é temporário você não é uma pessoa secular se você é não tem nada que a Bíblia fale que é para você a Bíblia não tem nada para dizer para humanistas seculares trate a sua alma como eles dizem a Bíblia não tem nada para dizer para você ela realmente não tem uma alegria para você no meio da sofrimento se você é secular não existe isso no meio do sofrimento só existe dor não existe alegria no meio da perda só existe falta de paz não existe paz a Bíblia não está falando com essas pessoas a Bíblia está falando com pessoas que não são mais seculares que tudo para elas está no tempo é o agora nós o sofrimento não é o nosso destino nós viemos de uma era dourada nós caímos dessa era dourada se confiarmos nele em Deus nós voltaremos a um tempo onde não haverá mais as marcas da destruição se você não souber disso aqui está o que vai acontecer você vai precisar refletir por um momento muitas pessoas quando o sofrimento chega às suas vidas elas dizem isso prova muitas pessoas no mundo não haver um Deus ou prova que Deus não está agindo com sabedoria ou prova que não há sentido nas coisas no entanto não há é isso que faz as pessoas ficarem amargas e cristãos também amargos Deus está comentando alguma coisa errada lá para um homem totalmente secular ele vai dizer o próprio Deus isso aqui evidencia que ele não existe mas por exemplo Pascal Pascal é um gênio foi um matemático escritor físico inventou criou a primeira máquina de calcular isso naquela época ele nasceu em 1623 morreu em 1662 Pascal só viveu 39 anos inacreditável tudo sobre economia probabilidades geometria olha a quantidade de coisa pressão atmosférica cálculos matemáticos complexos foram desenvolvidos por Pascal que só viveu 39 anos e ele esclareceu enigmas e com 19 anos ele já tinha criado essa máquina de calcular desenvolveu o método do problema dos partidos enfim Pascal é um gênio mas ele era uma pessoa extremamente sensível a verdadeira sabedoria e ele diz a sua indignação com o sofrimento é que você olha para o sofrimento e diz o sofrimento é antinatural você olha para a morte e fica indignado com ela Pascal disse isso não poderia ser verdade se você fosse só uma pessoa secular consistente porque sempre houve morte então como ela pode não ser uma coisa natural porque que isso te perturba nunca houve uma época que as pessoas não morressem ele diz o seguinte você nunca conhece pessoas estou deprimido estou triste porque porque eu acho que a gente tinha que ter duas bocas é Pascal falando nunca ninguém fica falando isso porque eu tinha que ter duas bocas porque como nunca ninguém teve duas bocas você não acha que é horrível ter só uma boca mas sempre houve morte então porque você acha a morte horrível ele diz é uma ateísta famosa das mais famosas ela lutou nos Estados Unidos para acabar com a oração nos colégios ela entrou com processos várias vezes até chegar no Supremo a divisão Estado e Igreja de tal maneira que acabam proibindo todas as coisas que tem a ver com Deus na escola porque ela era uma ateísta e ela diz o seguinte eu estava lendo um artigo dela outro dia ela já morreu na verdade alguém matou ela e o filho dela e eles desapareceram nunca ninguém achou nem o corpo mas ela é muito famosa ela é famosa na Time por exemplo dizendo que ela é a mulher mais odiada da América por causa da luta dela contra qualquer coisa com desrespeito a Deus ela disse assim não acredito na verdade porque olhe para a Rita ele achava que tinha a verdade e ele matou os judeus olhe para a igreja católica é o que ela disse eles achavam que tinha a verdade então fizeram a inquisição as pessoas que acham que tem a verdade fazem essas coisas horríveis então eu não acredito na verdade mas é óbvio que ela não acreditou na verdade ela acabou tendo que querendo impor pela pela força as ideias dela para todo mundo não é a mesma coisa que os outros não deviam fazer agora se não há verdade porque ela estava indignada com a igreja católica ou com com Hitler então dizer eu não acredito em Deus por causa do sofrimento eu odeio o sofrimento é é é uma maneira estranha porque se não existe Deus porque o sofrimento é errado ele é simplesmente natural não é os animais não ficam escandalizados eles procuram sobreviver na savana na floresta na África em qualquer lugar eles procuram ficar vivos mas eles não estão indignados como a vida é porque aquilo é o que a vida é para eles nunca foi diferente Pascal disse que o simples fato de você se indignar prova que é você foi feito para algo diferente porque você não fica indignado porque não tem duas bocas porque você não acha que devia ter duas bocas você não consegue sequer ver a vantagem de ter duas bocas então você não está ali indignado que isso é injusto ter uma boca só então em outras palavras se você decidir é que o sofrimento é um problema para a sua confiança em Deus então é cada vez que o sofrimento chegar você não pode ter Deus como o teu cálice que transborda Tiago diz você vai ficar indignado desesperado e deprimido você nem pode na verdade é é se fosse consistente sobre o pensamento geral a respeito de Deus em relação ao sofrimento fica indignado fica indignado se você levar isso ao último as últimas consequências e por último você precisa saber sobre a morte de Jesus na cruz porque essa é a terceira coisa que compõe a maneira com que você aborda as coisas de tal maneira que o sofrimento gere aquilo que Tiago disse a morte de Jesus resolve o problema do sofrimento em geral ela só não resolve o problema do seu sofrimento em particular é assim os cristãos continuam dizendo isso não é justo e dizem acreditar em Cristo e na cruz aqui estou eu um cristão fazendo essas grandes coisas para Deus estou sofrendo isso não é justo se eu olhar para eles e perguntar deixe-me fazer uma pergunta Jesus Cristo sofreu injustamente ele sofreu uma dor tremenda e uma injustiça tremenda nesse mundo sim e por que você acha que é melhor do que ele por que você acha tão natural você acha bom não é o sofrimento dele por que você acha que você não devia sofrer você sabe que as pessoas geralmente dizem elas dizem eu entendo porque ele sofreu ele sofreu para salvar os eleitos então eu entendo o sofrimento dele você está sofrendo há uma razão também Deus só não te contou você vê que quando você entende a razão pela qual o sofrimento acontece é o que você está dizendo como Cristo tinha um propósito para o sofrimento dele eu entendo a grande aflição a ira infinita porque tinha um propósito o problema que você tem não é o evento você vê porque aquele é o pior evento que já aconteceu mas por que você acha que ele faz sentido porque tinha um propósito tinha um propósito mas em Jesus Cristo a Bíblia dá a você a sabedoria de saber qual era o propósito mas Deus não é obrigado dizer para você porque todas as coisas acontecem você não vê que em Jesus Cristo ele nos deu todos os motivos todas as razões mas ele não deu para você Jesus Cristo olha para nós e diz eu mantive minha posição eu sofri eu sofri infinitamente obedecendo meu pai porque eu sofri infinitamente você foi redimido você foi redimido no meu sofrimento infinito a redenção surgiu disso agora já que eu sofri por você eu estou chamando a você a sofrer e me glorificar no seu sofrimento ele diz se você orava antes e agora começou a sofrer continue orando se você estudava a minha palavra antes e agora está no meio de um sofrimento continue é isso que Tiago disse que é uma pessoa que não é inconstante com as ondas do mar se você era gentil se você era obediente continue agora eu fui obediente até a morte morte de cruz eu não fui obediente só em alguns casos em algumas situações apenas entre pelo caminho como eu entrei Deus não é obrigado a te dar todas as razões mas Ele tem você se tornará mais compassivo se tornará mais fiel Jesus está dizendo meu livro é o seu livro você pode não saber cada conexão mas eu fiz tudo para que meu pai fosse glorificado em meio aos sofrimentos infinitos e você deve fazer o mesmo por isso que Paulo disse que queria que Cristo fosse glorificado na sua vida e na sua morte talvez Deus jamais te diga exatamente porquê mas eu estou lhe dizendo porquê você é pode dizer que ainda não respondemos exatamente a pergunta de como a sabedoria virá mas eu respondi Tiago respondeu fique firme se você tem uma fé verdadeira você sabe o que significa significa a mesma coisa que perseverança significa dizer vou obedecer não vou ter tuas lealdades Deus não vai ser importante para mim se minha vida for boa ou não eu terei uma lealdade não terei lealdade dividida então você nota o que diz se você pedir a Deus sabedoria e você abordar as coisas com a sabedoria de Deus você vai ficar firme como obter sabedoria nas provações atualmente muitas pessoas dizem que é o problema são os temperamentos não é e é alguns vão dizer que pessoas que estão com um temperamento muito ansioso eles tendem a fugir das coisas elas ficam com medo elas fogem elas fogem é a característica da criança ansiosa ela foge e as crianças ou as pessoas mais agressivas elas vão em direção a ameaça elas lutam mas você vê isso não é sabedoria nem na definição geral nem na definição bíblica porque você vê e se a criança ou a pessoa que sempre foge porque ela é ansiosa tiver uma situação que ela precisa enfrentar então ela vai fugir e vai dar tudo errado agora imagina aquela pessoa que tem um temperamento mais agressivo se ela sempre enfrenta as coisas e quando acontecer uma coisa que ela precisa fugir ela não vai fugir e vai ser uma uma desgraça ela sempre vai agir conforme o seu temperamento isso é o oposto da sabedoria porque ela só vai agir certo se aquilo é uma coisa que pode ser enfrentada se ela é agressiva mas se aquilo é uma coisa que você deve fugir ela vai agir errado e a outra que é ansiosa ela sempre foge então se aquilo é uma coisa que é para fugir ela vai acertar mas se for uma coisa que é para enfrentar então ela vai ser derrotada então já chegou a conclusão alguns neurocientistas de que a melhor coisa é você ser colocado nas situações por exemplo uma pessoa que sempre foge colocar numa situação que não dá para fugir ou uma pessoa que sempre enfrenta colocar situações em que enfrentar é péssimo e que os pais deviam pensar isso não deviam sempre colocar os filhos nas situações em que está de acordo com o temperamento deles de timidez e fugir ou de enfrentamento porque isso é o oposto da sabedoria e a gente pode terminar aqui Jesus Cristo ele não tinha um temperamento pelo menos você não pode detectar e não devia ser possível detectar em nós só é possível à medida que nós somos tolos quando você lê e vê Jesus ele não é agressivo não é fleumático não é colérico não é sanguíneo não é é é ele é sábio isso quer dizer que Jesus sempre sabe como agir em todas as situações ele nunca está sendo dirigido por uma coisa que não seja a sabedoria então ele não foge quando tem que ficar não fica quando tem que fugir ele não é duro quando não precisa ser ele não é é doce quando precisa ser duro porque você vê ele não tem temperamento você não percebe ele é sábio ele sempre faz a coisa importante e certa quando falar quando ficar em silêncio ele falou muito mas chegou um momento que ele ficou como uma ovelha muda ele nunca é trata um amigo como inimigo nem um inimigo como amigo nunca porque porque ele sabe ele é sábio ele era absolutamente sábio nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento ele é sábio e ele sofreu pelo sofrimento ele te tornará sábio é o que Tiago está dizendo você precisa ser sábio e você vai sempre saber conformar a sua vida a realidade e é a isso que o sofrimento quando você aborda ele com o evangelho leva você a sabedoria e é isso que nós vamos ver na próxima vez que olharmos para Tiago vamos ficar de pé é sexta-feira chega trazendo a noite seu manto Jesus em suplicas enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sonho Judas com seu beijo selou o destino traição que esboço pronto no silêncio da noite a esperança para se se esconder mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o cinedro em conspiração a tuba a tuba em escano desconhece a ressurreição discípulos fugitivos discípulos fugitivos corações partidos Maria em lágrimas Pedro nega o carro canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anunciar trazendo redenção nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espias o sangue que escolhe marcas de amor infinito é a sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme o céu escurece o silêncio envolvente a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou sua glória o pecado o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha a esperança restaurada a morte foi vencida a regressão proclamada é sexta-feira é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinando-nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que sombra sua santidade diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não